A coisa que eu mais recebo é Me dá skin pai, por favor pai, você não me dá skin E filho, calma filho, calma eu tenho uma novidade boa pra você Você vai poder ganhar skin, só anote essa novidade É galera, é muito simples, quer ganhar skin dia... Que dia que é? Eu não sei, pera aí, deixa eu ver agora Dia 30, agora live especial do Papito dando 10 skins, 10 prêmios de geral no Fortnite Vai ser uma live especial, uma live não, uma live especial e espero vocês Anota no despertador às 8 horas da noite, 20 horas de Brasília E vai na página facebook.com.br, vai também joga, curte, segue e ativa o sininho Pra você não perder nenhuma notificação galera É onde o pai faz live todos os dias de segunda a sexta, às 8 da hora da noite Mas sábado vai ter live especial que eu vou dar 10 prêmios pra vocês Skin, é dança, é monte o que vocês ganharam Vocês vão entender a hora que vocês foram brincar, tá bom? É nóis, não esquece do que? Apoia na loja, BD, pai também joga A moleque, apoia na loja, BD, pai também joga E se você quer ganhar skin, agora coloca aí embaixo o seu like Veja seu sininho está ativado em todas as notificações Tem que estar em todas E se você é inscrito no canal, eu falei o contrário, mas você entendeu, né? Inscrito no canal e se o sininho está em todas as notificações É isso, e coloca teu nick da Epic Games aqui embaixo, tá bom? Esse vídeo hoje, pra ver que o pai é brabo É valendo 10 mil Nada mais do que 10 mil reais Mentira, tá, 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 tá V-Bucks Quem ganhar esse desafio vai ganhar 10 mil V-Bucks O último ao que eu ir vai ganhar 10 mil V-Bucks Será que você? Será que sou eu? Quem será que vai ganhar? Assista até o final e descubra já Senta no bum que o vídeo vai começar Vocês estão prontos, rapaziada? Sim Bora lá, então, se preparem Vou mostrar esse mapa Vocês vão ter a surpresa do que eu estou esperando pra vocês Vocês vão fazer Ah, já sei É o meu presente que eu pedi de Natal Mentira, não é isso, não Unicórnio É meu presente de aniversário Mentira, tá nem carregando o bagulho Pelo jeito não vai ter nada aqui pra ninguém Agora, vai vir, vai vir Olha o bicho que vir Olha o bicho que vir O que vocês acham que é? Tenta acertar O mapa do que que é? To last for dead Não, o que que é, Leandro? Call of Nudge O Leandro é o macarrão, virou o macarrão Ih, o que aconteceu? Entrei, entrei Eu entrei sem querer Não, não, olha só Cai aqui em cima Cai na lama Cai na lama Essa é a brincadeira, louca Vamos ver quem vai acertar Vocês estão prontos? Cada um fica num canto Não faz nada Cada um fica num canto Não faz nada Essa aqui é a arena de batalha Dos caras que vão cair primeiro Como que é a batalha? Só vale picaretear o chão E quem cair por último, no último andar, morre E o que ficar acima ganha, entenderam? Sim 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 Então bora Se preparem, rapaziada Para a brincadeira mais louca de todas Do papito Vai agora Vamos ver quem vai ganhar essa brincadeira Vamos ver se a lama pega A lama pega Vasculha a lama O que será que vai vir na lama? O que será que vai vir na lama? Nossa, vem umas armas da lama Bora, 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 bora Já derrubei o Opa, já derrubei o Já derrubei o Já derrubei o Já derrubei o Já derrubei E aí? A, aí? Bora, macarrão Desce daí, macarrão Vocês estão muito altos Vocês estão muito altos Vocês estão muito altos Vem cá, vem cá Leandro, vem cá Leandro, relaxa Leandro, relaxa Leandro, relaxa Relaxa Leandro, relaxa, aí, ai, caiu, cadê o Atila? Ué? Eu tô aqui embaixo O Atila já morreu? Não, eu tô aqui embaixo Tudo burrice Eu falei que caiu no chão preto Nossa, o Atila não Não, caiu em cima, caiu em cima Vim ficar caretando, você falou, o primeiro que caiu lá embaixo e ganhou ele Pede? Ai, caiu Falou, 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 falou Caraca, o Atila ganhou o troféu do cara mais tolgo do Fortnite, meu pai Vai ser Bora, 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 macarrão Eu e você, macarrão Eu e você, macarrão Tchau, macarrão E o campeão é ele Pai também joga 1 a 0 pra mim Respeita, rapaziada Vamos ver quem vai ser 1 a 0 pro pai também joga já O Atila não entendeu Ele é tomo Agora entendi Agora você entendeu? Agora você entendeu? Não entendi Valeu, Leandro Valeu Valeu, macarrão Eita, macarrão caindo aqui Falou, macarrão Falou, Leandro O Leandro ficou sem água Eu tirei a arma dele Olha o Atila ali Vai, Atila Já caiu direto Boa Boa, rapaziada Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Boa, eu tô ganhando ainda Eu tô ganhando Me respeita, rapaziada O pai é bravo Nossa, o Leandro já tá lá no último O Leandro já tá no último Vai, Atila Tchau, Atila Ó o macarrão aqui Derruba o macarrão Ai, meu Deus Derruba o macarrão Derruba o macarrão Derruba o macarrão Falou, macarrão Falou, macarrão Cara, eu tô ganhando fase de vocês Fácil demais, velho Fácil demais, velho Fácil demais Fácil demais Fácil demais, hein Vocês não se matam então Vocês focam em mim então Falou, Atila Ai, ai Fácil tudo Falou, Atila Caraca, eu tô pro player no joguinho Eu sou pro player no joguinho Ué, acabou? Não, foi pra carro não Ué, caiu 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 PAPITO THE CHAMPION GUYS 2 a 0 pro pai Vocês entenderam a brincadeira agora? Conseguiram entender? Sim, sim Agora sim Eita, rapaziada Vocês são muito fácil Não queria falar nada Tá fácil Tá fácil Bora, bora Bora, bora Bora Falou, Atila O Atila já caiu O Atila já caiu Falou Ai, meu Deus 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 Valeu, pai Beleza, beleza 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 Ai, caiu Ai, velho Eu tô sem arma, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bora, bora Leandro Bora, Leandro Tchau, Leandro Ai, macarrão Tô chegando Macarrão Ó o Atila, macarrão O Atila, macarrão O Atila, macarrão O Atila tá lá em cima O Atila tá lá em cima O Atila tá lá em cima, mano Vai matar eu Tem que derrubar o Atila Tem que derrubar o Atila Derruba ele lá Não, derruba ele lá Ele tá lá em cima Derruba, derruba Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não dá não, rapaziada Não dá não Meu Deus 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 Deixa eu vivo, deixa eu vivo, Leandro Pega o macarrão, macarrão, sustongo Macarrão, macarrão, macarrão Pega o macarrão, pega o macarrão Macarrão, macarrão, macarrão Ah, o macarrão, né, meu, meu Ah, pega o macarrão, velho Ah, buguinho, é o ótimo, é o ótimo, é o macarrão Vai, é o ótimo, é o ótimo, é o macarrão Lembrando que tá 2x0 pra mim E aí, Leandro, beleza, Leandro? Bora, bora, é só os dois, é só os dois, é só os dois Tá com o míssil lá, Leandro Tira dele, Leandro, derruba eles lá, mano Derruba eles lá, derruba eles Valeu Falou, macarrão Pois pra mim, 1 pro Atila E 0 pro macarrão e 0 pro Leandro Vamos de novo Vambora Quem fazia 5 o primeiro, ganha, hein Vai mó ligeiro, pega o macarrão Que eu não sei pegar o macarrão, ele atirou em mim Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, agora eu tenho arma Agora eu tenho arma, agora eu tenho arma Agora eu tenho arma, agora eu tenho arma Tchau, Atila, tchau, Atila, tchau, Atila Tchau, Atila, tchau, Atila, tchau Tchau, Atila, tchau Macarrão, tchau, macarrão, tchau macarrão Ai, Macarrão Atira dele, Macarrão, atira dele lá, Macarrão 1, 2, 2, 3. Um ótimo, um ótimo, um ótimo!! Um ótimo!! Um ótimo!! Boa! Boa! Toma! 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 Valeu Magazine! Toma! 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 Olha! Boca demais! O macarrão! Boca demais! Meu deus! Tchau! Toma! Toma! vai pra baixo, dai você vai pra baixo ai meu deus velho não corre não porque agora você vai pegar os teus pecados x1 x1 ganhei x1 atila x1 atila chupa essa manga atila derrumbei agora quero ver quando vocês vão me derrubar daqui quero ver quando vocês vão me derrubar daqui consegue não né? não consegue né? 3x1 3x1 a 0x0 ta feio o negócio vou ganhar, to sentindo que vou ganhar sentindo o cheirinho da vitória o maior desafio ai meu deus tenho que pegar um bagulho consegui pegar já era atila falou macarrão falou macarrão meu deus valeu 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 que isso que isso eu to vendo isso ai ai meu deus ai meu deus caiu viu atila foi focar olha a vingança olha a vingança olha a vingança toma atila toma atila ai leandro nossa eu quase morri direto olha o atila correndo lá olha o atila correndo lá mano meu deus vai ai vou morrer não em cima em cima o leandro morre leandro morre leandro morre leandro se deu um bonzão leandro toma 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 ganhei eu sou the best 4x1 rapaziada muito fácil mano 4x1 vou bater a maior batalha o que que é isso ai nós vamos chamar do que? batalha de moneycraft? e você que não apoia não esqueça de apoiar e depois também joga quem será? será que o pai vai ganhar a quinta partida e vai ser campeão? apoia e depois também joga deixa o seu like se é humilde vamos que vamos bora rapaziada vai começar o ultimo round será que eu vou conseguir ganhar o ultimo round? quem será que vai ganhar o ultimo round? ta 4x1 4 pro pai 1 pro atila meu deus as armas caíram eu consegui pegá-las os cara focaram no pai se o pai ganhar agora vai pra 5 pontos e ai o pai já elimina todo mundo e o pai não perdoa o pai não perdoa meu deus boa boa meu deus e agora estão focando em todo pai tem sim tem sim em cima ó o watelo o watelo tá quietinho pega o watelo precisa para lá pega o watelo pega o watelo pega o watelo o wutelo já ta ó ta lá quietinho O Atila, o Atila, o Atila, o Atila, o Atila. Quem é? Quem? Olha quem vocês aí. Olha o Atila que ganha, vai ganhar o Atila. Vai ganhar o Atila, fala o Atila. Meu Deus, meu Deus. Não ganha assim, pai, não ganha assim. Eu caí, o Atila ganhou. Quatro para dois, o Atila venceu a segunda partida. Highlight. Pega a piação, filha rata. Ganhei, rapaziada. Tira para o alto. Tira para o céu, rapaziada. Mas quando eu falar já, todo mundo tira para o céu. Quem apoia a PD também joga e tira para o alto. Aí, aí, vou fritar, vou fritar. Frita, frita, frita. Chama, 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 chama. Frita, frita, frita. É a dança do cagado. É a dança do cagado, é a dança do cagado. Infelizmente, quem ganhou? Ou felizmente, né? Felizmente, o pai ganhou. E os 10 mil V-Bucks vão ficar comigo. É isso, é isso. Vou te bater e ganhar. O pai ganhou. Tá bom? É nóis. Se inscreve no canal, pai também. Vloga rumo a 30 mil inscritos. Tem vídeo muito top lá. Tem o do Vulcão. Tem o do Pokémon. Se inscreve lá, meu parceiro. Vamos que vamos. Quem é bravo, se inscreve. Segue meu Twitter e meu Instagram. Valeu, tchau.